Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vê de dia é dia, quem vê de noite é noite, quem vê de tarde é tarde. Então, estou dando bom dia, boa tarde, boa noite para todos, né? No Brasil e no exterior. Aqui é Adnilson, de Vitória da Conquista, na Bahia, bairro Lagoa das Flores. Graças a Deus eu estou recebendo aí o mensagem até fora, até da Espanha, Estados Unidos. Na Itália, toda a localidade, estou recebendo aí mensagem, me parabenizando pelo nosso trabalho. Olha, você vê aqui aquele coentro que nós plantamos no dia 27 de julho. 27 de julho, já colhemos muito, né? Está ali, já colhemos e agora tem aqui esse restante que para colher. Olha que maravilha aí, vocês veem aí, o coentro. Que maravilha, né? Está aí muita elegância no coentro desse, né? Que a gente fica muito feliz em ver as nossas produções desta maneira. Aqui a outra bancada foi plantada essa semana agora, ó. A outra bancada de coentro. Está aí, ó. Que maravilha. Eu acredito que daqui a mais ou menos 15 dias já está colhendo também. Porque o negócio aqui é rápido, né? O negócio aqui é rápido. O negócio aqui é rápido. Aqui também temos aqui... Aqui alface, ó. Temos aqui alface. Olha que maravilha aqui, ó. A bancada de alface nós plantamos tem... Dez dias nós plantamos essas aqui. E aqui também já tem a outra estufa nova. E já fizemos o plantio aqui, ó. De alface também, ó. Está aqui, ó. Olha, maravilha. Vocês veem aqui o tamanho da nossa produção. É uma maravilha, né, pessoal? É uma maravilha. Tudo que nós fazemos com amor, com dedicação. A gente consegue o propósito, né? Estar aqui os reservatórios, né? As caixas aqui, ó. Todinha. Tudo bem organizado. E... A gente só tem mesmo que agradecer a Deus, né? Eu sempre tenho falado para todos. Não podemos baixar a cabeça. Porque os momentos difíceis vêm. Não é só mil maravilhas, não. O problema vem. Mas... O problema vem. Mas a gente vai resolvendo. A solução vem. Vou apresentar aqui meu amigo. Vou apresentar aqui meu amigo Jorge. Aí, Jorge. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Que, né, Jorge? Todo mundo, né? É, vai depender a hora que vai ver, né? É isso mesmo. É... Esse aqui é Jorge. Ele que faz essas... As estufas. Monta as hidroponias, né? Monta as hidroponias. É isso. E... É ele que tem essa arte aí. E eu vou pedir Jorge para deixar o telefone com todos vocês aí. Se vocês precisarem do serviço dele. Vamos ficar aqui, Jorge. No clarinho aqui. Parece que está ficando escuro ali, né? É. Vai fumar. Não é? Diga aí, Jorge. Seu número de telefone aí com o DDD? É, o DDD é o 77. O número é 98103-8502. 77 98103-8502. É o Zap. O Zap. Está aí, pessoal. O Jorge aí. É, nota 10 para ele, ó. Pode confiar no trabalho dele. Que o trabalho dele é feito com muito carinho e a mão. Uma pessoa honesta. Ele tem feito aqui para mim, é... Praticamente quase todas essas estufas, né? Não vou dizer todas porque... Quando eu conheci o Jorge, depois que ele fazia as estufas... Já tinha umas quatro ali prontas. Mas... Trabalho especial, viu? Estamos aí, pessoal. Pode... Qualquer lugar nós estamos aí. Pronto. Qualquer cidade, estado, nós estamos aí. Qualquer cidade, estado, procurar ele, ele está aí ao lado de todos vocês. Viu? Obrigado, pessoal. Um abraço. Forte abraço. E aí? Está aí, gente, ó. Está aqui, ó. Maravilha aqui, ó. Estufa, né? Coentro. Está aqui coentro. Está aqui alface. Olha, vocês verem aí que maravilha, né? Muita riqueza, muita benção, né? Muita benção. Tá aqui também. É. Tá aqui também, ó. Enquanto. Enquanto aqui, ó. Tá vendo? Olha aqui, pessoal. Olha que maravilha aqui. O prático aqui rasgou, né? Vamos trocar o prático, né? O vento aqui foi forte. O prático aqui rasgou, mas está tudo maravilhoso. Pois é, gente. Vou encerrar aqui esse vídeo. Deixar aqui um abraço a todos vocês, né? Olha que coentro aqui. Maravilha de coentro aqui também, ó. Olha que maravilha de coentro. Ó, vocês verem. Alface ali. Produção maravilhosa. Entendeu? Está aqui, mais uma vez, mostrando para vocês aí a nossa hidroponia. Mil maravilhas, né? Na nossa hidroponia. A de Nilce aqui, de Vitória da Conquista, na Bahia. Sempre mandando um videozinho para todos vocês. Para vocês verem aí que maravilha é a hidroponia. Um abraço a todos.